Antes da eleição do novo presidente, foi a tomada de posse dos 17 membros da Comissão Nacional de Eleições indicados pelos partidos políticos com assento no Parlamento e da sociedade civil. O presidente da República, que dirigiu a cerimônia, apelou aos novos membros a pautar para transparência e evitar conflitos. Garantir a lisura do processo e, por outro, criar mecanismos que assegurem a todos os intervenientes e observadores a transparência necessária. Recordou que os novos membros tomam posse numa altura em que o órgão funciona no novo figurino com a aprovação da nova lei eleitoral em 2018. O desafio para a implementação da legislação eleitoral começa com a vossa formação e entrega na preparação, organização e realização dos processos que se avizinham. O povo moçambicano espera de vós que os processos eleitorais e de votação decoram de forma ordeira, calma, tranquila e num ambiente de liberdade e transparência onde algumas irregularidades de natureza administrativa, ilícitos eleitorais e crimes de delito comum devem ser superados. Depois da cerimônia de empossamento, os 17 membros reuniram-se em sessão extraordinária para a eleição do novo presidente. Concorreram à presidência Dom Carlos Matzinha e a Polinário João, tendo sido eleito Carlos Matzinha com 11 votos contra 6 do seu adversário. A Carlos Matzinha vai, nos próximos 6 anos, dirigir os destinos da Comissão Nacional de Eleições, uma comissão nacional que vai funcionar no novo figurino. O novo presidente diz, preparado para os novos desafios. Os processos eleitorais são regidos através de uma lei e a Comissão Nacional das Eleições também tem uma lei. Então, o nosso primeiro desafio mais grande é conduzir a Comissão Nacional a seguir as leis que estão estabelecidas para que os resultados das eleições sejam alcançados dentro do quadro da legalidade. Dos membros da CNE eleitos, alguns renovaram, como o caso de Salomão Moyane, pela Sociedade Civil, Francisco Mazanga, pela Renamo. Junta-se Paulo Cuinica, antigo porta-voz da CNE, agora membro do órgão. Grande responsabilidade, visto que a Comissão Nacional de Eleições tem, de fato, grandes responsabilidades perante o povo moçambicano, que é de organizar eleições livres, justas e transparentes. O novo presidente substitua Abdul Karim, que esteve no cargo durante o mandato.